Hoje já está aberto um campo energético e espiritual por conta do calendário de vocês de Dia das Bruxas. Precisa-se entender, caríssimos, o que se propaga diante deste campo, desta data, não por meio do campo lúdico, mas por meio de campos de seres que se aproveitam destes portais para injetar abertura de campos energéticos não tão firmados com uma luminosidade espiritual. E assim, não em vão, caríssimos, logo em seguida se tem uma data em que vocês também comemoram como o Dia dos Mortos de vocês. O Dia de Finados, o Dia dos Mortos. E então, parece-me que um portal se abre por meio do Dia das Bruxas e, consequentemente, precisa ter uma atenção nesses três dias que se seguem para que uma confusão mental, uma desarmonia espontânea não invada o seu ambiente domiciliar por conta dessa maior densidade energética de espíritos que recebem autorização do campo espiritual para realizarem visitas aos seus familiares, aqueles que ainda estão conectados, sim, pois aqueles que já se desvincilharam de campos temporários últimos do seu encarne, já não empreendem essas caravanas, mas ainda existem alguns outros que, sim, ainda estão em campos de aprendizados por meio de neutralizações comportamentais do espírito. E, assim, devidamente orquestrado em companhia de mentores, é possibilitado alguns campos de visitas. E, assim, neste momento, alguns outros espíritos, espíritos estes ainda de negociatas, espíritos outros que se colocam numa baixeza espiritual, principalmente diante de uma confusão do campo frequencial, podem se aproveitar desses momentos, como se parentes fossem enviando mensagens, como se fossem campos positivos, contudo, estão apenas travestidos e que algo seja positivo, pois, aos parentes, entes queridos e amigos que já cruzaram o plano espiritual, quando guardam uma segurança autorizativa e espiritual, te visitam por meio do seu sonho. Eles entram na quarta dimensão e te visitam enquanto você dorme, caso seja necessário. Por isso, caríssimos, cuidado com pessoas que sugestionam ou falam que estão enxergando alguém atrás de você, algum espírito do seu lado, ou tem algum recado de algum familiar de forma sugestionada. Cuidado, caríssimos, pois tudo isso deve partir de uma espontaneidade filtrada pelo bom senso que cada um de vocês possui. Pois, às vezes, para criar um campo de conexão superficial, alguns seres humanos se colocam como campos mediúnicos mais aguçados e começam a sentir demasiadamente e começam a enxergar supostamente parentes, entes queridos, como se fossem verdadeiros mensageiros da espiritualidade. Prestem atenção, caríssimos, filtrem tais informações. É preciso observar diante do bom senso, para que você não se impressione, para que você não se permita avivenciar alguma emoção, algum sentimento, ou abrir algumas cicatrizes que estão ainda em um processo de amadurecimento, de fechamento, de feridas que muitas vezes se alastraram por anos, feridas emocionais, despedidas não realizadas, palavras não ditas ou palavras mal ditas. E, então, mexe-se e provoca ainda mais um campo de desequilíbrio. Portanto, caríssimos, nesses próximos três dias, orai e vigiai. Prestai atenção em uma conexão, não de profundidade de tristezas, pois, assim, quem acredita no plano espiritual, na vida além da matéria e na vida antes da matéria, em outras matérias, assim acredita que são vestimentas temporárias, corpóreas, e, assim, a esperança da vivacidade de quem já cruzou para o plano espiritual está em você. A qualquer momento você pode se conectar com entes queridos, amigos, familiares, que já cruzaram o plano espiritual. A sua lamparina acesa mobiliza o seu campo de segurança. A sua lamparina acesa conecta você na sua caminhada, em uma relação muito íntima e profunda dos seus pensamentos, com os seus filamentos mediúnicos, com o seu campo intuitivo, com o acesso projetivo em quarta dimensão enquanto você dorme, mobilizando aquilo que seja espontaneamente necessário, evitando, consequentemente, alguns bafejos sugestivos para confundir ainda mais a sua caminhada, pois, caríssimos, o campo espiritual é algo fluido, sutil, leve, jamais trazendo nenhum tipo de peso para a sua subida da montanha. Por isso, caríssimos, peço que vocês ordenem a luz que você carrega na sua lamparina e não temas a subida da montanha. Quanto mais sobe, mais é visto, sim, caríssimos, mas é mais visto por aqueles que estão em vibrações, talvez não inebriadas com a sua, pois quem está colaborando com o seu campo energético no mínimo está ao seu lado, no mínimo está caminhando junto com você nesta subida e sim manifesta ainda mais um campo de aumento de positividade nesta subida de confiança e de ascensão da chama da sua lamparina. Que você, caríssimos, que vocês, caríssimos, possam colaborar ainda mais com o estado de vigilância, com o estado de prece, com o estado de silenciar. Nos próximos três dias, pede que você silencie mais do que você fala, que você silencie em um campo de introspecção, não por conta de algo melancólico das passagens ao plano espiritual, mas sim para fins de autoconhecimento, para compreender este fluxo espiritual que está aberto e logo em seguida fechará e você cruzará este vale de forma protegida e de forma pacífica. Assim seja, não é caríssimos? Assim seja.